2024 promete ser um ano um pouco mais movimentado no desenvolvimento de jogos para o Mega Drive, desde seu fim comercial em 1997, já que os desenvolvedores indies e alguns profissionais estão trabalhando com uma grande variedade de títulos. Todo mundo sabe que a cena homebrew do Mega Drive é uma força única da cena indie retro gamer. Nesses últimos anos, muitos jogos interessantes foram lançados e muitos desses jogos exporam bem as capacidades do hardware do console da Sega. Games que muitas vezes conseguem ter a mesma qualidade de jogos lançados na época e outros que são até melhores em alguns aspectos técnicos, como os gráficos e as músicas. Então, vamos lá para mais um vídeo? Yuzu Koshiro revelou algumas fotos e vídeos em off-screen e essas imagens são do seu próximo game, o Shumamp para o nosso Megão, o Archel. Yuzu está sugerindo que o game está destinado a se tornar um dos games mais impressionantes tecnicamente já lançados para um sistema de 16 bits. Abre aspas para as palavras do mestre Yuzu, estamos trazendo muitas adições e novidades, você verá novas imagens. Compartilhou ele nas suas redes sociais e ele continua. Além disso, revelamos uma nova faixa musical. O mais importante, o que tudo você vê e vem diretamente do próprio console. A música no vídeo não deve ser considerada como a trilha sonora final do Archon. Ainda estou experimentando novos estilos musicais para um jogo de nave, explorando as possibilidades em um aplicativo de criação musical. Estou bastante empolgado com os resultados até agora. Fecha aspas para o mestre Yuzu. Depois de assistir alguns vídeos do projeto, e parece ser bem promissor, os gráficos são excelentes, mostrando tudo que o Mega pode oferecer, apesar dessas imagens que vocês estão vendo que são gravadas com a câmera apontada para a TV. Vamos esperar sair uma demo para ter melhores impressões. O Mega Drive sempre teve uma sólida reputação quando se trata da sua biblioteca de jogos de shmups intensos. Mas agora vamos falar de um projeto de um trio talentoso programadores caseiros, que tem como objetivo levar o Mega Drive ao seu ápice. É um game no estilo shooter, muito parecido com Thunder Force. O game está fazendo coisas com o Mega Drive nunca antes vistas, como você pode ver no vídeo. O jogo contém um dimensionamento suave de sprites. Também exibe mais cores na tela do que o normal, e gera um número insano de sprites simultâneos. Nada menos que 150 projéteis na tela ao mesmo tempo. E um efeito que me deixou de queixo caído é os sprites fazendo escala, e alguns sprites também parecem ser renderizados em 3D. Algo incrível de se ver num console antigo. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Como você pode ver, Heavy Recoil é um running gun e é um dos mesmos criadores de Tenzer, onde o jogador controla o que parece ser um super soldado com um traje pesado que atravessa as fases da resistência militar. Os sprites do game são menores, e a sensação que o jogo parece que os cenários têm muito espaço para se movimentar. O jogo tem uma movimentação bastante ágil, a ação é frenética, típica do estilo running gun, que sai explodindo e obliterando tudo que aparece na sua frente. A trilha sonora não empolga muito, mas não é ruim. Só é meia deslocada, mas como o jogo ainda está em desenvolvimento, isso pode ser corrigido. Os cenários de fundo parecem muito simplórios demais. Mas, infelizmente, não temos como falar muito do jogo, só por vídeos. Sem testar o jogo assim, teremos que esperar sair uma demo. Aqui temos o jogo Rake Races, ou Corrida Maluca para nós BR, sendo que um jogo foi cancelado, e foi agora disponibilizado pelo pessoal da cena de rons, como o Raidel Pilots. O game em si lembra Mario Kart, tendo duas telas, a mostrando o jogo, e outra o mapa logo abaixo. O jogo em si é divertido. Os gráficos são ok, mas a velocidade do game me incomoda um pouco, sendo até lento demais para os padrões do Mega Drive. Mas animações dos personagens no final de cada corrida são bastante engraçadas e bonitas. O game mostra alguns efeitos de polígonos e paralaxes bastante interessantes para o Mega Drive. Outro jogo que finalmente saiu o prototipo, foi Dragon's Lair The Adventure Continuous. Para o Mega Drive, o game está incrível e bem feito, e é exatamente igual a versão de Super Nintendo, mas com algumas diferenças óbvias que as plataformas tinham em comum. O problema do projeto parecia ter sido bem promissor, mas eu não sei por que cargas d'água esse game foi cancelado. Ao contrário da sua versão de arcade e de SEGA CD, que são jogos em FMV, aqui temos um jogo de plataforma muito bem feito. O jogo estava quase completo e tem alguns bugs, mas é bastante jogável. O game foi projetado para sair em ambas plataformas de 16 bits, mas surpreendentemente não saiu para o Mega Drive. Por que será, né? O jogo estava sendo desenvolvido pela Elite Systems, e foi anunciado na SummerSess em 1994 pela Taito, com uma data de lançamento prevista para o outono de 1994, e foi cancelado por razões desconhecidas, e tem todos os níveis jogáveis. O prototipo foi descoberto e upado por Mr. Mark 0673, no verão de 2011, no fórum SEGA AGES. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí que se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, e valeu, falou, até a próxima, e ó, fui! E ó, 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 E ó,